Através de uma denúncia anônima, a nossa equipe de reportagem mais uma vez teve informações do referente ao descarte de lixo aqui no loteamento Jequitibá, nesta mata aqui. E para a nossa surpresa, da nossa equipe de reportagem, nós encontramos aqui um material que é usado para pacientes que precisam se alimentar. Eu creio que através de sonda ou de um cuidado especial, a gente está falando aqui de bioequipo para nutrição enteral com filtro de ar. Olha só, aqui nas minhas mãos eu acabei pegando uma dessas unidades que foi descartado aqui. E não é só isso não, eu quero mostrar para você que está em casa, mas aqui tem duas sacolas aqui, eu vou mexer para vocês verem. Já tem a sacola grande aqui, até de um supermercado, que eu não vou aceitar o nome, mas como vocês podem ver. Além desses kits aqui, há também aqui jogado, descartado, algumas seringas que devem ser usadas para algum tipo de medicação, que também foi descartado aqui junto. Tem essa sacola aqui que está cheia desses kits de alimentação, como chegou para nós essa denúncia, que seriam kits de alimentação. Até a gente ficou curioso para saber que tipo de kit de alimentação que era esse. E como vocês podem ver, é esse material aqui. É muita coisa que foi descartada aqui. E nós olhamos a data de validade aqui, são coisas que vão demorar a vencer ainda. Por exemplo, olha só, prazo de validade, 48 meses após a esterilização. É o que marca aqui. A data de fabricação desse aqui foi dia 1º de 2020. Então, pelo que a gente pode ter noção, ia demorar muito tempo para poder vencer. E foi descartado. Logo mais ali tem algumas outras seringas, uma caixa vazia de luva descartável. Porém, o que não se sabe ainda é quem foi que descartou isso aqui. Se foi alguma farmácia, se foi algum laboratório, se foi algum dos hospitais aqui do município, se foi, porventura, alguma família que tinha em casa alguém que necessitava desses cuidados, que necessitava utilizar esses kits aqui de alimentação, essas seringas também. Porém, descartou de uma forma incorreta, no lugar onde não deveria ser descartado. Poderia ter procurado a vigilância sanitária, a Secretaria de Saúde, e se informar realmente aonde eles poderiam estar descartando esse tipo de material. Porque aqui a gente sabe que não é o local correto. Isso aqui pode trazer um prejuízo para o meio ambiente. De acordo com as informações, a Semadur, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, já está sabendo dessa situação, essa denúncia já chegou até eles, mas como vocês podem ver, ainda permanece aqui todo esse material. Ninguém tomou providência ainda para recolher isso aqui e levar para o local correto. A gente agora deixa essas informações, essas imagens para você que está em casa, para chamar a sua atenção e para que isso chegue também até o poder público e que alguém faça alguma coisa e tome alguma providência. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.